Ah Gabriel, cadê o review do Superman & Lois? Ah, o Superman & Lois! Ah, o canal fala do seriado do Loki no mesmo dia, mas o seriado do Superman & Lois fica esquecido. Calma gente, eu sou só um. A gente faz os vídeos que a gente consegue fazer. Rapaz, o episódio 9 teve muita coisa, e o 10 agora teve ainda mais. Mas agora com o episódio 10, eu sinto que realmente tem algo pra se falar. Porque assim, ó, o que que acontece? O Superman & Lois, até o episódio 8, era realmente uma super surpresa. Vocês podem ver as críticas dos outros episódios, e eu acho que eu nunca dei uma nota abaixo de 8 pro Superman & Lois. O Superman do Tyler continua excelente. A Lois Lane, eu ainda acho que é a melhor Lois Lane de todos os tempos. Mas assim, ó, esses dois últimos episódios, hum, não é que eu não gostei, sabe? Mas é que eles começaram a entrar naquela rota de segurança dos seriados da CW, que eu não sou muito fã. Pra começar com esse negócio de novela mexicana. Porque no episódio 9, foi revelado que de fato, o Morgan Edge é um kriptoniano. E não só um kriptoniano, mas sim o irmão perdido do Superman. Gente, eu juro que eu ia fazer essa teoria num outro vídeo. Mas eu acabei não fazendo, porque eu pensei, não, isso é muito novela mexicana. Eles jamais iriam fazer um negócio desse. O Morgan Edge ser o irmão do Superman? Que ideia, mas idiota! E gente, eles fizeram exatamente isso. Rapaz, quando ele falou que era o irmão do Superman, eu quis dar o benefício da dúvida. Talvez ele estivesse falando irmão no sentido metafórico. De que são todos kriptonianos. Mas que não de fato eles seriam irmãos da mesma mãe. Gente, olha o tamanho do universo, olha o tamanho do universo da DC Comics. E eles tem que me dar essa coincidência cósmica acontecendo justamente na Terra. Ah, eu simplesmente não gostei. Eu não vejo como que o fato dele ser irmão muda alguma coisa com a história. É só pra realmente dar uma falsa sensação de que o Superman pode ir pro lado do mal. Porque agora ele encontrou o seu irmão perdido. Mas a gente sabe que o Superman jamais iria trair a humanidade desse jeito. Ainda mais o Superman do Tyler. Que apesar de todas as minhas críticas aqui nesses dois últimos episódios, continua excelente. Eu não tenho nada contra o Superman do Tyler. Mas a história não pode caminhar de um jeito tão simplista assim. Porque é simplesmente muito, muito difícil de acreditar. Não há plausibilidade nesses eventos. Porque depois que o Superman fica sabendo que o Morgan Edge é o seu irmão, ele vai lá na Fortaleza da Solidão. E ele pergunta pro Joréu. Pô pai, por que você nunca falou que eu tenho um irmão perdido? Ah, porque não era necessário. Pô véi, o Superman tá falando com ele há meses que tem um cara, não sei o que, pode ser um kriptoniano. Não! Não é possível que eles escolheram uma solução mais rasa, mais covarde, pra tentar dar uma similaridade entre o Morgan Edge e o Superman. Sendo que eles não precisavam. Era só fazer o Morgan Edge e um outro kriptoniano. Que pensa diferente do Joréu. E que por isso tem sua rivalidade com o Superman. Mas pô, dizer que ele é irmão... Poxa, véi, eu... Como é que eles me deixam a bola cair desse jeito? Não é tão difícil. E assim, o meu hype foi muito engraçado no episódio 10. Porque quando ele confirmou que de fato era o irmão do Superman, cara, assim, ó, baixou o hype, pfff, menos 200, assim. Porque assim, eu tava incrédulo, eu não queria acreditar que eles estavam escrevendo isso. E daí, meio que ao mesmo tempo que eles revelam isso, parece que vai ter uma luta do Superman com o Morgan Edge. Só que a luta não acontece. E foi nesse momento que eu pensei, talvez tenha esperança pra esse episódio. E de fato teve. Porque, gente, veja bem. O segredo do Superman em Lois não é a história megalomaníaca. Não é a invasão dos kriptonianos que tá chegando na Terra. Não é o Morgan Edge. Não é exatamente isso que faz a história funcionar. O que faz Superman em Lois ser um seriado muito bom, um seriado que entende o Superman, são os pequenos momentos. Nos pequenos momentos, Superman em Lois nunca erra. E nesse episódio 10, embora seja um dos episódios mais fracos da temporada, eles acertam nos pequenos detalhes. Porque assim, ó, o que que acontece? Depois que o Superman fica sabendo que o Morgan Edge é o seu irmão, e ele confirma essa história com o Jor-El, ele meio que toma uma posição de ataque, e consegue ir atrás de um dos caras que tava ajudando o Morgan Edge, a operar a máquina que transformava as pessoas em kriptoniano. Ele prende esse cara junto com o exército dos Estados Unidos, e a partir daí tem uma história que eu achei realmente interessante, e que assim, ó, tinha tudo pra dar errado. Mas realmente funciona. A máquina que transforma os humanos em kriptoniano se chama Eradicator, e ela foi feita por ninguém menos que a mãe do Superman. Só que pra conseguir operar a máquina, eles precisam meio que ressuscitar a mãe do Super. E eles usam a Lana Lang, né, pra poder ser a hospedeira do corpo, enquanto que eles trazem a mãe do Superman de volta. E assim, ó, superficialmente, é uma ideia muito idiota pra um roteiro, super conveniente, não tem lógica alguma. Mas por que que essa ideia funciona? Porque quando a Lana vira a mãe do Superman, os diálogos são ótimos. A mãe dele conversando com o Superman é ótimo. Os diálogos são tão humanos, são tão sinceros. Ela realmente se preocupando com o seu filho, querendo saber mais da Lois, querendo saber como que é a vida dele na Terra. E o Superman Tyler tendo umas reações, assim, muito verdadeiras. A atuação dos dois é excelente. E é isso que eu tiro desse episódio do Superman em Lois, que na minha opinião foi o episódio mais fraco da temporada. Mas mesmo no episódio mais fraco da série, eles ainda conseguem ter esses pequenos momentos que são demais. Então, nesse momento do episódio, eu tô quase perdoando a ideia de querer fazer o Morgan Edge o irmão do Superman. Mas depois de um grande momento, é um momento muito ruim. Porque o Morgan Edge decide, né, ativar o seu protocolo de invasão alienígena. E todos os kryptonianos que estavam disfarçados dentro de Smallville, eles se revelam. E de fato, ele tem praticamente um exército de kryptonianos ali pra invadir a Terra. E bem, vocês lembram como que no outro episódio, lá no passado que a gente viu da outra Terra, isso era uma grande coisa. O cara invadiu a Terra e não sei o quê. Foi todo um negócio, ele chegou em Metrópolis. Nesse episódio, ele revela o seu exército do mal. E no mesmo episódio, eles são derrotados pelo próprio Superman. E isso daí foi muito anticlimático. Porque é nesse momento que o seriado sofreu a síndrome dos seriados da CW. Quando um seriado da CW quer ser megalomaníaco, ele geralmente não consegue mandar bem. E por que ele não consegue mandar bem? Porque ele não tem orçamento, galera. Ele não tem dinheiro pra fazer efeito especial. E o resultado da invasão megalomaníaca dos kryptonianos é o Superman voando e um monte de kryptoniano atrás dele ameaçando usar a visão de calor nele. Só que assim, eles ficam 5 minutos só carregando no vermelhinho ali. E daí no último segundo, eles vão usar quando o Superman tá pronto pra poder revidar. Então esse acaba sendo o grande problema. Todo o negócio que eles estavam fazendo um build-up, eles meio que destroem num único episódio. E poxa, isso foi muito frustrante. Porque eu realmente tava esperando que eles não iriam fazer isso. Eles não iriam escolher a rota fácil da história do Superman derrotar todo o exército com o negócio e tal. E assim, a solução que ele usa pra derrotar todo mundo, ela não é de todo mal. Mas foi muito fácil pra eles conseguirem essa solução. Em um minuto eles tão debatendo o que eles de fato tem que fazer. E no minuto seguinte eles já sabem exatamente o que tem que fazer. E poxa, você tá no episódio 10, ainda tem mais 5 episódios. Dava pra facilmente ter expandido essa ideia e fazer 2, 3 episódios da invasão kryptoniana. E não fazer esse negócio que todo mundo é derrotado num estalar de dedo, alatando. Poxa, isso acabou me frustrando muito. Porque o seriado tem qualidade. Os personagens estão ali. A atuação tá ali. O coração tá ali. E eu simplesmente não consigo entender que eles conseguiram pensar numa solução tão vazia de escoteiro pra derrotar o exército kryptoniano pra fazer o Morganet ser o irmão Superman. Por que fazer uma ideia tão simples, tão idiota? Parece o primeiro pensamento que eles tiveram. Haha, o Morganet é o irmão do Superman perdido da mãe antes do relacionamento com o Jorel. Gênio! Não, gente, não é gênio. É uma ideia bem ruinzinha. Mas assim, ó, eu friso de novo. O que faz o seriado ser maravilhoso não é a mega epopeia. Não é ele levantando a ponte ou ele salvando o pessoal do trem. Porque aquilo dali, ok, o efeito tá bom, tá bom. Mas não é tudo isso. O que faz ele ser bom são os pequenos momentos. É o Superman conversando com a Lois. Dele dividindo seus sentimentos com o que aconteceu no dia. Da Lois conversando com seu filho do medo de perder um outro filho. Do Clark compartilhando a dor de ter crescido com seus poderes pro seu filho. São esses os pequenos momentos que fazem o seriado ser especial. E quando ele tentou ser exagerado, quando ele tentou fazer com que o Morganet fosse um super vilão do mal não sei o que que veio de outro planeta, um Zod da vida, não funciona porque não é a especialidade deles. Eles não estão capacitados pra fazer esse tipo de história. E isso é uma coisa que se repete em todos os outros seriados da CW. Quando o Arrow tentou ser megalomaníaco, ele não conseguiu. Mas quando ele era a pés no chão e ele tinha história meio Batman, funcionava pra Dedell. Quais são as melhores temporadas do Flash? Ah, um, dois e três. Porque são histórias que estão intimamente ligadas com os pequenos momentos do Flash. da essência do Flash. E o Flash Reverso é um vilão megalomaníaco? É, pode até ser, mas é um vilão muito mais simples de se fazer do que um cara que vai rivalizar com o Superman pra ter um monte de soco voando no meio da tela. Então assim, eu acho que de uma forma geral, eles acabaram perdendo um pouco o foco da história. Eu entendo, é um seriado do Superman. Vai ser bem difícil fazer um season finale sem envolver uma mega luta do Superman com alguma coisa. Mas o meu ponto não é exatamente esse. Não é a cena de ação que é mais ou menos. São as circunstâncias que fazem chegar a esse ponto. Mas assim, apesar de tudo isso que eu falei, o grande momento ali do episódio com o Superman, com a mãe dele, eu acho que compensa os problemas. E até por isso, eu vou acabar dando uma nota 7, no limite ali do bom pro médio, porque eu acho que ainda tá divertido de assistir. Em nenhum momento o Superman hoje deixa de ser divertido. É divertido, é entretenimento. Mas de fato, nos primeiros episódios, eles estavam numa régua muito acima. E a partir do episódio 9, no 10, a gente começou a sentir um pouco que essa régua tava um pouco alta demais. Baixou um pouco o nível, mas ainda tá num nível muito aceitável, muito bom pra um seriado da CW. Mas assim, ó, de repente eu tô sendo muito exigente. De repente eu valorizei demais o seriado da CW e não deveria ter esperado tanto. De repente não foi tão ruim assim. É por isso que eu sempre digo, isso daqui é só a minha opinião. Porque assim, ó, eu acho a ideia de fazer o Morganhead, o irmão do Superman, péssima. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Cês acham que é uma boa ideia? Um negócio meio novela mexicano? Yo soy el hermano perdido de Kal-El. Yo estoy aqui para conquistar el mundo e fazer uma nova Krypton. Pô, sabe? Só faltou o bigodinho do Dick Figarista aí. É, gente, eu acho que é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa crítica do episódio 9 e 10 de Superman and Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.